Em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que quem deve pensão alimentícia poderá ter o nome inscrito no Cadastro de Proteção ao Crédito SPC e também na Serasa. O repórter André Just está no STJ e ao vivo tem outras informações. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Erika. A decisão dos ministros já é baseada no novo Código de Processo Civil que entra em vigor em março do ano que vem. Aqui comigo o jurista Yuri Soares de Melo, que é especialista também em direito de família. Obrigado pela sua participação. A sua expectativa é de que com o nome sujo na praça, o devedor da pensão alimentícia vai se apressar em quitar logo o débito? Ou melhor, vai procurar não ficar em dívida com a chamada PA Pensão Alimentícia? O que se espera é isso com essa nova decisão, até porque essa possibilidade está prevista no novo Código de Processo Civil. Agora, é uma chance a mais que a magistratura está dando para o cidadão não ser preso. Então, espero realmente que a pessoa se conscientize e não deixe lá o menor com fome, a pessoa que efetivamente precisa da pensão. A gente tem essa imagem do devedor de pensão alimentícia sendo preso atrás das grades. Uma decisão invalida a outra, ele vai ter o nome no Serasa, no SPC e aí não vai ser preso? Ou as duas coisas podem caminhar junto? O juiz pode aplicar as duas de uma vez só, tanto negativando o nome do cidadão no SPC ou Serasa, digamos assim, como também determinando a prisão cível. A prisão cível é prevista na Constituição Federal Brasileira. Então, acredito que seja uma medida para tentar amenizar. Mas se ainda assim o cidadão não quiser fazer o pagamento, cadeia nele. Então, você acha que essa história do nome negativado no SPC pode ser um tipo de um aviso, tentando evitar a prisão do devedor? Um aviso e um aviso rápido, porque, vou dizer aí, uma semana no máximo. Se não pagar e não fizer exatamente esse crédito aí, pode ser decretada a prisão imediatamente. Agora, a ida do nome, a chamada negativação do nome, ela vai ser automática ou a justiça tem que determinar? É determinado pela justiça, não é automático isso. Para limpar o nome, o que o devedor precisa fazer além, obviamente, de ter que pagar a pensão alimentícia? Claro, primeiro pagar a pensão alimentícia, depois ir no juiz que decretou a prisão, se for o caso, ou que mandou o nome para o SPC, pegar uma certidão com esse juiz de que está quitado o débito, levar no serviço de proteção o crédito e tudo estará resolvido. Se a pessoa, se o homem, geralmente, que é quem paga a pensão, estiver em dificuldades momentâneas, não puder pagar a pensão, de que forma que ele deve proceder? Boa pergunta. A pessoa deve ir em juízo e informar isso ao juiz e tentar reverter a situação da pensão, diminuindo, fazendo uma revisional de pensão alimentícia, deve informar o juiz. Isso é muito importante, porque senão, realmente, pode ser preso. Obrigado pela sua participação.